A nossa taxa de analfabetismo no Brasil é muito alta. E quando nós falamos em analfabetismo, nós temos dois grupos de analfabetos. O analfabeto, que é o pleno, que realmente não sabe ler. Você entrega para ele uma folha e não consegue ler. Mas tem um outro analfabeto que é mais grave porque ele foi alfabetizado, mas ele é incapaz de ler um texto e compreender o que está escrito. É o que nós chamamos de analfabeto funcional. Existe um órgão nacional que faz essas estatísticas. Eu lhe chamei NARP. Vocês podem jogar no Google e perceber lá analfabetismo funcional. E a estatística brasileira era uma coisa horrorosa porque nós temos 8% de analfabetos no Brasil. Então eu tenho 8% da população que realmente não sabe ler. Mas eu tenho uma quantidade assustadora de analfabetos funcionais. E dependendo da nota de corte que eu pego, dá entre 40% a 50% só de analfabetos funcionais. Ou seja, eu posso assumir que a metade da população brasileira ou não sabe ler de jeito nenhum ou até sabe ler. Mas se eu entregar para ela um livro, ela é incapaz de extrair o conteúdo, a mensagem que quis ser passada daquilo. Olá pessoal, eu sou o Kilder Morato e você está em mais um episódio do PerformaCast. Estou aqui com um convidado especial e hoje a gente vai falar de um tema diferente. Você já está acostumado a ver esse convidado aqui. Estou aqui com o Wagner, da Ícone Contabilidade Consultiva. Fala pessoal. Isso aí. Hoje nós vamos falar um negócio diferente, né Wagner? Hoje o papo é literário. Nós vamos falar o seguinte. De onde que o Wagner tira os conhecimentos que ele tem para falar aqui. Nós vamos descobrir um segredo, Wagner, hoje, né Wagner? Muito bom, muito bom, Kilder. Hoje nós vamos falar de um projeto pessoal que eu tenho, que é um projeto cultural, que ganhou um nome pitoresco que é Boteco Literário, porque o objetivo é tomar cerveja e ler bons livros. Não ao mesmo tempo. A gente lê primeiro, para depois discutir. Enquanto discute, toma uma cerveja e afins. Isso é muito legal, né? Porque enquanto você está ali tendo essa discussão, ponto de vista diferente de uma mesma obra, né? Como que é isso aí na prática? Leitura de mundo, né? Eu vou começar falando de como que surgiu a ideia do projeto. Eu, particularmente, eu sempre gostei muito de ler. Eu vim de uma educação de escola pública, inclusive, e essa escola aqui de Divinópolis, ela tinha um projeto muito bacana de incentivar muito a leitura. Então, assim, a nossa formação passou por isso, e a gente tinha meta de leitura. Eu lembro que quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, a gente lia 50, 60 livros por ano fácil. Isso dá uma média, o quê? De um livro por semana. Então, essa cultura de ler muito, para mim, sempre foi uma realidade. Durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhei muito, inclusive, de segunda a segunda, à noite. Eu já tinha ícone, eu já lecionava, eu era coordenador de curso. E aí, sobrava pouco tempo para leitura. Então, houve um gap aí na minha vida que eu fiquei um bom tempo sem ler. E, a partir do momento que eu resolvi encerrar a carreira acadêmica e dar um tempo e me dedicar exclusivamente à ícone, voltei até tempo para a literatura. Só que nós sentimos muita falta, minha esposa é psicóloga, ela também gosta muito de ler, nós sentimos muita falta de uma literatura mais densa. algo que eu não passei na minha infância, na minha adolescência. Ela também não. E, conversando com os amigos, a maioria também reclamava. Eu perguntava assim, gente, você já leram algum clássico? E começava a pergunta, o que faz do livro um clássico? Já era o primeiro questionamento. E aquilo ali me incomodou durante um bom tempo. E eu lembro que uma vez, eu e ela assistindo um filme, se não me engano, é um filme chamado Predador, Predador com Denzel Washington, vou lembrar o nome, depois eu jogo aqui nos comentários. E ele, na história do filme, ele tinha proposto sentar com a esposa e ler os 100 maiores clássicos. Eu falei, ô pai, aí está a minha ideia aí. Você lê boa. O Protetor, O Protetor, O Protetor com Denzel Washington. E aí veio a grande pergunta, o que seriam esses clássicos? Quais seriam esses livros? Nós começamos a investigar, o que definiu um clássico? Começamos a estudar. E algumas informações que eu já trazia do meio acadêmico, se preparem para assustar. A nossa taxa de analfabetismo no Brasil é muito alta. E quando nós falamos em analfabetismo, nós temos dois grupos de analfabetos. O analfabeto, que é o pleno, que realmente não sabe ler. Você entrega para ele uma folha, não consegue ler. Mas tem um outro analfabeto, que ele é mais grave, porque ele foi alfabetizado, mas ele é incapaz de ler um texto e compreender o que está escrito. É o que nós chamamos de analfabeto funcional. Existe um órgão nacional que faz essas estatísticas, ele chama NARP. Vocês podem jogar no Google e perceber lá, analfabetismo funcional. E a estatística brasileira é uma coisa horrorosa, porque nós temos 8% de analfabetos no Brasil. Então, eu tenho 8% da população que realmente não sabe ler. Mas eu tenho uma quantidade assustadora de analfabetos funcionais. E dependendo da nota de corte que eu pego, dá entre 40% a 50% só de analfabetos funcionais. Ou seja, eu posso assumir que a metade da população brasileira ou não sabe ler de jeito nenhum, ou até sabe ler. Mas se eu entregar para ela um livro, ela é incapaz de extrair o conteúdo, a mensagem que quis ser passada daquilo. Vou repetir. Praticamente a metade da população brasileira é analfabeta, analfabeta funcional, e ela não consegue compreender o que ela lê. E isso é fruto de uma educação ruim que vem se deteriorando há anos. Isso é muito grave porque as pessoas tendem a se limitar muito quando elas não têm o domínio da linguagem. Há uma expressão maravilhosa na literatura que é os limites da minha linguagem são os limites da minha existência. Os limites da minha linguagem são os limites da minha existência. O que isso quer dizer em bom português? Se você pegar uma... conversar com uma psicóloga de posto de saúde, você vai perceber que às vezes a paciente dela está deprimida. Ela não sabe separar, por exemplo, quais são os conceitos de tristeza e depressão, porque são coisas diferentes. então ela vai chegar num posto de saúde e ela não consegue explicar o que ela está sentindo. Pode conversar que vocês vão ver que ela vai falar assim, em geral, esses pacientes chegam no posto de saúde e falam que estão com um aperto no coração, estão com um aperto no peito, estão com uma dor no peito. Você vai perceber, na verdade, ela não consegue elaborar, ela não tem linguagem suficiente por conta desse analfabetismo funcional para virar para uma psicóloga e falar, olha, eu estou me sentindo mal porque meu casamento não está legal, eu estou me sentindo mal porque eu tenho problema com a minha família. Como ela não domina a linguagem, ela não consegue nem se expressar. Então, por isso que essa frase é maravilhosa, porque os limites da minha linguagem são os limites da minha existência. Em bom português, quanto mais eu sei, mais eu sou. Então, a relação entre ser uma pessoa, ser uma pessoa plena e dominar a linguagem, ela é direta. Então, assim, fora as questões técnicas que quando eu tenho analfabetos funcionais eu terei péssimos profissionais no mercado, o fato das pessoas terem esse grau alto de analfabetismo não permite que as pessoas sejam plenas. E aí, em cima disso, eu sempre gostei muito de ler, minha esposa também falou, que tal a gente começar a bater um papo sobre literatura? Na verdade, a gente já faz isso toda sexta, hoje é dia. A gente sempre vai tomar um vinho e fica conversando coisas assim mais profundas, mais elevadas na sexta e eu falei, quem sabe a gente não começava a ler livros juntos, chamava uma turma de amigos e a gente lia esse conjunto. E montamos o Boteco Literário, que é uma iniciativa entre amigos, mas está aberta a quem quiser participar. Tem um perfil no Instagram, arroba Boteco Literário, é Boteco com U, porque a grafia permite. E lá a gente posta as resenhas, o que está sendo lido e os comentários sobre os livros. Nós temos encontros periódicos onde a gente lê o livro antes e no dia do encontro nós discutimos a visão em cima do livro, a visão em cima desses clássicos. Wagner, mas então, enquanto você estava falando, eu estava criando aqui um problemão na minha cabeça aqui para o empresário, vamos fazer um link com o empreendedorismo. Porque se a pessoa tem dificuldade de interpretação, então quando tem que assinar um contrato, e ele não vai ter como ali interpretar aquilo, quando ele vai estudar algo para poder implementar no negócio dele, vamos supor, eu vou fazer alguma, comprei alguma, uma maquinária, eu tenho que ler o manual. já vai ter dificuldade de interpretação. É, para começo de conversa, o brasileiro não lê. Assim, a média de leituras, a quantidade média de livros lida por um argentino são de 8 por ano. Do brasileiro é de 0,9. Ou seja, não chega a 1 por ano. Não chega a 1. Já começa por aí. A gente fala porque eu tenho experiências de mandar memorandos, orientações, mesmo quando eu era coordenador acadêmico na universidade, você manda memorando para um professor, e ele te escreve para perguntar o que está lá. Bom, ou ele não leu ou ele não entendeu. E o empresariado, a mesma coisa. Você vê que você monta textos com orientações e que a grande maioria não lê. Tem até aquela, a gente tem uma brincadeira que você tem um post no Instagram que a menina fala vendo bolo de pote toda terça, sabor chocolate, pegar entre 5 e 6 aqui na minha casa. Ela acaba de postar o post, o pessoal pergunta qual o sabor? Que dia que você vende? Que horário que eu pego? Onde que eu busco? Está tudo lá. Então já é uma cultura das pessoas não lerem. Mas tem coisa pior. Porque a gente está falando em questão contratual, eventualmente você tem um advogado e esse advogado ele consegue interpretar o contrato e te entrega o mastigado. Você manda lá para o seu jurídico, seu jurídico fala tem isso, isso e isso, faz o resumão e te entrega. Mas na própria comunicação do dia a dia, porque o que é o grande problema do analfabetismo funcional? Você não consegue interpretar o que está sendo falado, inclusive. Isso é sério, porque um analfabeto funcional ele não entende, por exemplo, sarcasmo. Se eu for num lugar que o lugar estiver muito vazio e eu brincar e falar assim nossa, aqui está cheio, ele não vai conseguir entender que é uma brincadeira e falar não, só está vazio. Não, meu querido, é sarcasmo. Porque não tem esse nível de articulação. Ou em situações que a pessoa acaba criando conflitos desnecessários. Por exemplo, se eu virar para você e falar assim, Kildare, não gosto de mesa de madeira. Vou repetir a frase, eu, Wagner, não gosto de mesa de madeira. Hora nenhuma, não falei que eu não gostei dessa mesa, nem tampouco hora nenhuma tive a intenção de te ofender. Mas se o ouvinte é um analfabeto funcional, ele já se sentiu ofendido pelo simples fato de eu ter falado que eu não gosto de mesa de madeira. Tá, eu não gosto de mesa de madeira. Não interpretou a sua frase, né? Beleza, eu só falei que eu, Wagner, não gosto se eu fosse montar uma coisa com alguma mesa. Não seria essa aqui. Gente, eu gosto, é só um exemplo. Mas, quem está do outro lado, se ele não tiver esse nível de interpretação, e aí a interpretação de comunicação, ele já começa a criar conflitos desnecessários. Você imagina isso no meio empresarial. Eu tenho pessoas que elas não conseguem se comunicar bem, por quê? Porque são basicamente dois analfabetos funcionais conversando. se eu coloco metade da população do Brasil com esse perfil, olha o caos que nós temos. Agora, você imagina isso, por exemplo, você está tentando montar um grande projeto no teu negócio, está explicando para a sua equipe qual é a tua meta. Há uma possibilidade muito grande de eles não estarem entendendo. Eu tenho um caso que uma cliente nossa escreveu para a equipe no grupo do WhatsApp. Pessoal, a competência de julho será paga no dia 31. Bom, ela está falando que a folha de pagamento referente ao mês de julho, que pode ser paga até o dia 5 de agosto, será antecipada e paga no dia 31. A competência de julho está sendo paga no dia 31. Houve um burburinho na empresa porque as trabalhadoras entenderam que estavam sendo chamadas de incompetentes. Analfabetismo funcional. Então, assim, isso é um caos que muitas vezes passa despercebido, mas é uma questão estrutural séria nesse país e isso impede de ser uma nação grande, produtiva, desenvolvida. Por quê? Porque as pessoas não conseguem nem se comunicar. Então, o analfabetismo é real, ele é um problemão no meio empreendedor, ele é um problema nas famílias. Você não consegue ler sentimentos, por exemplo, a pessoa que não tem essa plena consciência da expressão e a língua é uma forma de expressão, ela não sabe separar se ela está com raiva ou com fome. É muito comum, né? A minha irmã mais nova, beijo, Jéssica, te amo. Ela, se ela estiver com fome, ela fecha a cara e acabou, mas ela tem autoanálise suficiente e o nível de comunicação suficiente de falar, não chega perto de mim, eu estou com fome, deixa eu só comer algo aqui que eu melhoro. Quem não tem essa capacidade de analisar isso, vem de leitura, ela não consegue separar fome de raiva e de repente você está rolando no chão discutindo com um grande amigo seu, com uma grande amiga sua, ou você está discutindo com a sua esposa e só parar para comer. Come, depois você vai ver que passa. Então assim, falta inclusive a percepção pessoal. Por isso que a gente bota muito essa questão de que quanto mais eu sei, mais eu sou. A leitura não é simplesmente um fato de eu ter um hobby, tem muito mais coisa envolvida por trás. E aí no nosso caso, por que a gente falou nos clássicos? porque eu posso ter uma leitura para simplesmente por lazer, então bacana, vamos ler Harry Potter, vamos ler a literatura que tem aí, mas tem uma literatura que ela fala muito da condição humana. E um dos elementos do clássico é falar da condição humana. Por que um clássico é um clássico? Porque ele foi escrito há dois mil anos atrás, há mil anos atrás, há quinhentos anos atrás, e você lê, você fala, cara, isso aqui foi escrito ontem, essa semana eu terminei a leitura de um livro de 19... É um fato de ser atemporal. Ele é atemporal porque ele fala de uma condição humana que é atemporal. Essa semana eu li um livro, Eficiência Mental, ele foi escrito em 1921. Eu acabei de ler o livro e falei, caramba, esse livro parece que foi escrito semana passada. É um livro que tem mais de um século e ele é atual, muito atual. Por que? Porque fala de condição humana, de questões que são comuns ao ser humano, e aí questões que são comuns ao ser humano, nós falamos isso no podcast passado, empreendedor, empresário é um ser humano, ele tem sentimentos, ele tem emoções, então é o tipo de leitura que serve para qualquer pessoa, porque vai te levar a parar para pensar e refletir nas tuas atitudes e como você pode melhorar enquanto ser humano. Pois é, agora tem uma premissa da PNL que fala a programação neurolinguística que é a responsabilidade da comunicação e do comunicador. Sim. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso da empresária, a gestora, que na hora que ela comunicou o pessoal não entendeu, aí se a gente olhar de uma ótica, fala assim, eu comuniquei de uma forma que as pessoas não conseguiram entender, mas por quê? porque o nível, vamos falar, talvez o nível cultural, da forma que ela escreve é diferente. E aí a gente passa a ter duas percepções interessantes. Uma, eu preciso me adaptar melhor na comunicação com a minha equipe. Sim. E outra... A autoleitura dela também. A autoleitura dela. Da comunicadora. Mas se ela for também pegar isso aí num olhar 360, ela pode falar assim, eu preciso treinar melhor a minha equipe também, porque vai chegar o momento que quem atende os clientes é a equipe dela. Sim. E aí essa dificuldade de interpretação vai refletir no atendimento. Por exemplo, eu estava numa palestra onde o Alfredo Soares falou o seguinte aqui. O Alfredo da G4. É, você acompanha as conversas dos seus colaboradores na rede social, você vê como que está a foto, você vê como que está a linguagem que a pessoa está usando. Você está usando um áudio de três minutos, que às vezes está mandando quatro áudios de três minutos, será que o cliente seu está tendo essa paciência e essa percepção? Então assim, quando eu disse aqui, exagerei um pouco e agora está exagerando, mas se a gente ampliar essa questão da leitura, o que a leitura, a comunicação da equipe está tendo com os clientes, às vezes está perdendo venda porque não está tendo uma comunicação saudável na equipe. Porque o próprio gestor não sabe fazer leitura. É, então realmente a gente pode olhar isso em 360 graus, essa dificuldade de interpretação, né? E se o gestor perceber isso, é uma luzinha que pode acender. Peraí, como eu treino essa equipe? Ele consegue alavancar muita coisa. Só é importante a gente destacar o seguinte, quando nós falamos em leitura, nós estamos muito condicionados, quando eu cito a palavra leitura, as pessoas entenderem que leitura é pegar um livro, sentar e ler. Na verdade, o processo de leitura, o que que é? Você se abre para receber um conhecimento, interpretá-lo, decidir se ele é importante ou não na sua vida e se você vai colocá-lo em prática ou não. Isso é leitura. É claro que você não lê um vídeo do YouTube, mas é o mesmo processo quando você senta no YouTube e assiste a um vídeo e você está consumindo aquele conteúdo e decidindo se vai colocar aquilo para rodar na sua empresa ou não. Então, quando eu falo em leitura, é uma leitura geral mesmo, é leitura de contexto, de ambiente, de circunstância, de cenário, de mundo, inclusive. É parar para olhar o que está à sua volta, assimilar aquilo que tinha importante e colocar para rodar, porque uma das coisas bacanas da leitura e aqui agora na literatura, quando eu leio um clássico, é ler isso aqui e falar cara, que coisa interessante. Shakespeare escreveu isso aqui há 500 anos atrás e eu já passei por isso. E lá no livro dele o personagem fez isso, está aí algo que, de repente, dá para fazer. Ou ele fez isso e se deu mal, está aí uma coisa que, eu devo evitar então para não me dar mal também. Esse exercício, você começa a perceber o seguinte, nós fazemos isso em um livro, começa a fazer isso na vida, vamos pegar no caso da gestora, que nós estamos aqui em cima. Se eu paro, consigo fazer a leitura do que está rolando na minha empresa, eu consigo interpretar e já falo, já sei que é aqui que eu tenho que mudar e coloco aquilo em prática, você resolve um problema. Então, o que nós vemos com essa questão do analfabetismo funcional é que praticamente nós temos analfabetos guiando analfabetos. Eu acho que a gente pode colocar mais uma palavra aí que talvez amplie a percepção, a escuta. Porque, por exemplo, quando você tem a leitura, quer dizer que você está absorvendo, analisando, criticando e aplicando ou não, concordando ou não, concorda? a escuta, talvez ela seja no mesmo sentido, mais grave ainda, porque tem muitas pessoas que não ouvem a pessoa até o final. Sim. Você fala com ela três palavras, antes de completar a frase ela já está respondendo. Ela já assume que aquilo ali é verdade. Ou seja, ela não respondeu nem, ela não ouviu nem as três palavras, que ela já estava formulando a resposta. Ela já decidiu baseado os conceitos que ela tem e não parou para analisar o contexto. Então, sim, se a gente olha isso no olhar do empreendedorismo, eu percebo muita gente patinando nisso. Direto. Na hora que você vira e fala assim, não, cara, eu vi uma coisa numa palestra de tal pessoa, na hora que eu falo assim quatro palavras de uma coisa que eu fiquei lá uma hora ouvindo aquela pessoa falar, a pessoa já começa a colocar o ponto de vista dentro daquilo. Direto. E aí eu falei assim, não, mas não entendeu nenhum contexto que eu queria trazer. Direto. E já está dando o ponto de vista e aí é como se não tivesse nem lido e nem ouvido, né? A comunicação é péssima. E aí vocês devem estar pensando, então, Wagner, você está falando que para eu ser um bom empreendedor, eu preciso ler mais? É exatamente isso. Há uma relação direta de nações desenvolvidas com o nível de literatura da população. Há uma relação direta de riqueza com o nível de leitura. Há uma relação direta de bem-estar e qualidade de vida com literatura. Mas é direta mesmo. E nós percebemos isso porque o famoso senso crítico, que a gente muito se discute, como que uma população vai ter senso crítico se ela não sabe ler e interpretar? Quando a gente fala em desenvolver o senso crítico de uma população analfabeta, então, na verdade, ela está tendo o senso crítico de quem ela ouve. Porque o senso crítico na leitura, ele vai ser desenvolvido quando você começa a ler várias obras, comparar uma com as outras e começar a perceber para que lado que cada uma foi. Ali você desenvolve o seu senso crítico. Como ter senso crítico se eu não sei ler? E aí o empreendedor sem senso crítico, ele é empreendedor cego. Se eu não critico o meu formato de negócio, se eu não paro para questionar o meu formato de negócio, se eu não paro para questionar o meu mercado, se eu não paro para questionar a minha equipe, se eu não pontuo essas coisas e penso, haveria uma outra possibilidade de ser diferente? Isso é senso crítico? Como que ele cresce? Como que ele sai do lugar? Então, a literatura dos clássicos, ela vai trazer um engrandecimento pessoal maravilhoso. Fora que, a gente hoje tem muita coisa de lugar comum, nós conversamos muito sobre isso, você percebe, assim, por conta até do algoritmo das redes sociais, principalmente o Instagram, você tem lá o que nós chamamos de hype, o hype agora insuportável é a Barbie, já deu, não tem ninguém aguentando mais ver gente cantando a música e todo mundo de rosa. mas o que que é? Como aquilo é hype, o algoritmo já pega tudo que está sendo falado aqui e joga ela para cima. Então, acaba que nessa questão desse marketing digital de incentivar o hype, vocês começam a perceber que acaba sendo todo mundo igual. Está todo mundo falando a mesma coisa. Na semana que esse episódio que está sendo gravado, o assunto é Barbie. Só que depois o hype passa. É uma estratégia você surfar no hype, para pegar a onda? É uma estratégia, mas é uma estratégia temporária. que é uma estratégia definitiva, faz o que ninguém está fazendo. E a leitura de livros assim vai te permitir questionamentos pessoais que te melhorem enquanto pessoa e obviamente melhor enquanto profissional e você vai vendo o efeito cascata. No nosso boteco, a gente tem, eu falo boteco porque nós já não chamamos mais de clube do livro, já ficamos íntimos no nosso boteco literário. No nosso boteco, nós definimos três metas. Os livros são escolhidos baseados nesses três critérios. primeiros critérios o critério é o seguinte, são obras que elas precisam reeducar o imaginário popular. O que é o imaginário popular? O imaginário é aquilo que fica na tua mente e você não conhece ou nunca teve contato e assumiu aquilo como verdade. Então, se eu falo assim, como é o notebook? Bom, estou com o notebook na minha frente, não há de se falar em imaginário, é uma constatação, ele está aqui, bacana. mas se eu falo de um foguete espacial, bom, eu nunca estive em um. Então, me cabe pegar os conceitos prévios que eu já tenho dado que eu nunca vi um na minha vida. Hoje, como a gente tem internet e muito acesso a imagens e vídeos, você até consegue ver com mais clareza. Mas você concorda comigo que se eu tivesse a experiência de ir lá, entrar, subir na escada, ver a fumacinha saindo, seria outra, outro conceito. Se pudesse ir lá e descer, como é que chama aquela lá do Amazon? Não é o Elon Musk, não. A SpaceX. A SpaceX que você paga e te leva no espaço e traz de volta. Se você tiver aquela experiência, bom, você está com uma experiência 100% consolidada porque não está mais na tua mente, você foi lá e vivenciou. Só que como nós, enquanto seres humanos, a gente consegue vivenciar tudo o tempo todo, muita coisa a gente assume como verdade. Vamos pegar aqui frases do imaginário. Nenhum homem empresta. Está lá as amigas conversando no bar e fala homens são todos iguais, nenhum homem empresta. Isso é um imaginário e é um imaginário falso. Por quê? Não, espera lá. há pessoas e pessoas. Eu conheço excelentes pessoas do sexo masculino ou feminino e eu sei de pessoas que são maravilhosas e pessoas que são canalhas. Então, quando se generalizou, ela está pegando talvez a experiência dela ou das amigas e julgando isso na mesa. Mas isso não corresponde à realidade. Então, a gente parte de um ponto que há uma realidade, ela não é subjetiva, ela é objetiva e o nosso imaginário, quando ele não está em contato com essa realidade, ele está corrompido. Então, quando eu começo a ler os clássicos, eu começo a perceber que tem coisas que são assim há milhares de anos e por isso eu consigo ter uma consciência, então, de que há um caminho a seguir, há um padrão, há uma norma que pessoas fizeram há milhares de anos atrás e a coisa está funcionando. Se eu leio Odisseia, que é uma obra grega, Odisseia, a volta de Ulisses para casa, Elíada e Odisseia, se depois eu leio Camões, se eu leio Shakespeare, são livros que de um para o outro dá praticamente um milênio e você vai ver que tem elementos em comum. Por quê? Porque estão falando de homens, de mulheres, de pessoas em tempos diferentes, mas que têm as mesmas dores, os mesmos medos, os mesmos sofrimentos. Então, com essa proposta de reeducar o imaginário, tendo foco na realidade, tá, mas é assim mesmo, vamos começar a questionar e ver se é exatamente assim que funciona a condição humana. E aí você vai ter uma relevância, uma referência da condição humana quando? Quando você começa a pegar histórias que estão no mundo e acho que o mundo é mundo e falar, nossa, isso aqui que eu estou passando, alguém já passou por isso. Vamos dar um exemplo claro. Alguém te passou a perna, você está com muita raiva, você quer se vingar dessa pessoa. O Shakespeare já contou essa história lá em Hamlet. E essa história é do príncipe que o pai foi morto pelo tio e ele descobre que foi o tio que matou o pai que é vingança. E aí a narrativa do livro inteiro é a pessoa querendo vingança. Poxa, querer vingança é algo que acontece hoje perfeitamente. E aí você vai ler essa obra e vai perguntar, nossa, mas como é que foi que ele se vingou? Deu certo? Funcionou? Dá para eu fazer a mesma coisa de cá? Então eu começo a perceber o seguinte, há uma, um padrão de comportamento do homem e ele é indiferente de elementos sociais, isso é da nossa natureza, e em função disso quando eu começo a fazer, eu estou fazendo uma leitura psicológica do homem. Só que o que acontece? A psicologia é do século XIX. Há 500 anos atrás, há mil anos atrás, não tinha psicologia para a gente falar disso. Quando a gente fala em PNL, neurolinguística, quando nós falamos em uma corrente de coisas novas que nós temos hoje, neuromarketing, nós não tínhamos isso há 200 anos atrás. Você tinha basicamente dois acessos a essa análise da condição humana, ou era a filosofia, que era para um grupo muito específico, muito alto, ou a religião, porque a religião sempre cumpriu esse papel também de fazer uma análise da condição humana, que foi inclusive o que a gente fez no episódio passado, de falar dos pecados. se você vai pegar grandes psicólogos hoje que vão pegar os pecados capitais e trabalhá-los como uma questão de comportamento humano, fora o elemento religioso. A religião fez isso o tempo todo, a filosofia também, só que a filosofia, como ela tem uma coisa mais elaborada, você precisa de um nível de reflexão um pouco maior, ela ficou com um acesso um pouco mais restrito. Então, você percebe que há um padrão no homem, e aí quando eu começo a olhar para esse padrão, eu começo a tomar consciência da condição humana, que é o terceiro pilar do grupo. Entender o que é o homem, o que é o homem, o que faz do homem um homem, o ser humano um ser humano, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo, o que um ser humano sente, você vai ver isso nos clássicos. Então, antes de você entrar no terceiro pilar, eu estou pensando aqui no imaginário, como que isso é muito complexo. Muito. Se você ler um livro que tem uma base científica, teórica, ou de alguém que relatou uma vivência, eu gosto do, fugiu o nome dele, sou do, fala do, a lei do triunfo, o Napoleon Hill. Napoleon Hill. Napoleon Hill, ele pegou, mapeou o sucesso, como que as pessoas obtiam sucesso, e trouxe aquilo de diversas formas diferentes, através de uma observação das características dessas pessoas. Se eu pego uma obra dele, leio, interpreto, com o nível de interpretação que eu tenho, passa dois anos, três anos, leio de novo, aí a tendência é que eu vou interpretar diferente de novo. Baseado no teu filtro. Baseado agora na minha evolução que eu tive em dois anos, ou não. Agora, quando você pega e não pega a fonte de um livro, e pega de alguém que interpretou e reinterpretou e está falando na internet, ou de uma influência que está sem querer entrar no mérito, mas às vezes a pessoa fala com o ponto de vista dele e tem uma relevância grande e a pessoa de cá já comprou, já criou esse imaginário de uma forma muito rasa, sem ter entrado na fonte da fonte. E já assumiu aquilo como verdade e abraçou a ideia e foi para cima. Então como que vai ficando, né? Ele vai se corrompendo. Vai se corrompendo. Vai se corrompendo. E uma coisa interessante, vamos pegar o próprio Napoleão Rio. Tem coisas maravilhosas que você vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento você tem dicas de finanças. No Antigo Testamento a gente imagina que ele foi escrito ali por volta de 2, 500, 3 mil anos, dependendo do texto. E aí você percebe o seguinte, há práticas de comportamento financeiro que hoje a gente chamaria de neurolinguística ou de qualquer coisa da área comportamental e ela já é documentada há milhares de anos e alguém lá em Israel percebeu e colocou num livro sagrado e depois o Napoleão Rio também veio e fez isso aqui. Então, quando você tem um hábito de leitura frequente, você vai começando a perceber o seguinte, alguém falou disso aqui, alguém falou a mesma coisa aqui e outra pessoa falou a mesma coisa aqui, você vai vendo que tem um padrão. e você começa a perceber o seguinte, a grande pergunta, esse padrão ele é aplicável à realidade? Tem um dos textos do Eclesiástico que eu acho maravilhoso que é uma coisa milenar, que é basicamente não gastar mais do que ganha, que é basicamente não dar um passo maior do que a perna, não construir um projeto daquilo que você não vai conseguir arcar. Se você pegar todo o guru de finanças hoje vai falar exatamente a mesmíssima coisa. Então, quando você começa a permear esses livros, você percebe que há uma constância de comportamento que se eu fizer eu vou me dar bem, se eu não fizer eu vou me dar mal. E a superficialidade entra nisso, talvez por pressa, talvez porque nós estamos vivendo num mundo superficial, talvez por analfabetismo funcional. Porque há um elemento, por exemplo, assistir um vídeo não é a mesma experiência que ler um livro. As pessoas não estão com paciência mais de assistir vídeos longos. Tem lá, o pessoal só assiste cortes. Então, tem uma métrica lá que se o vídeo passou de dois, três minutos as pessoas não assistem mais. Ninguém se torna especialista com dois minutos de vídeo. Então, aí o imaginário vai se corrompendo de uma tal forma e as pessoas estão tão perdidas. Por que aparecem os grandes gurus e aparecem fácil e arrastam multidões? Porque pessoas superficiais ou sem preparo ou com esse nível de analfabetismo funcional, qualquer merda que se coloque entre aspas fascina. Você pode ver que tem pessoas que falam coisas extremamente difíceis que todo mundo fica encantado mas depois você pensa o que ele falou? Não sei, eu sei que é bonito. E às vezes entrega de forma fracionada, né? E ruim. Então, assim, entrega um minuto hoje, um minuto amanhã, outro minuto, o que seria talvez os 40 minutos, uma coisa assim. E aí vem entregando aos poucos, a pessoa vai compreendendo, mas está tudo desconectado, não tem uma linha. É uma colcha de retalhos. E aí você sabe que a boa comunicação ela parte da pessoa compreender, o resultado final é o ouvinte compreenda e pratique. Então, o que a gente vê hoje em redes sociais, e isso é muito grave, são pessoas superficiais replicando coisas, coisas sérias, né? Tem gente que é muito superficial e está falando de assunto muito sério e há pessoas que têm uma facilidade de comunicação muito grande, elas passam uma imagem de ser autoridade de um assunto e não são. Então, por isso que virou esse caos. Então, realmente você buscar informação no lugar correto é mais difícil, por quê? Porque requer esforço. E o que é a grande vantagem dos clássicos? Os clássicos são livros que já foram sacramentados com o tempo. Você pode falar assim, eu odeio Shakespeare, você vai morrer e Shakespeare continua famoso. E o mito que nós temos, as pessoas acham que ler clássicos é uma literatura difícil, não é. não é difícil. Muito do que as pessoas chamam de difícil é tradução ruim. Por quê? Porque quando você traduz um idioma, a maioria dos clássicos são estrangeiros, nós temos poucos clássicos nacionais, tem muita coisa boa, mas bem menos do que do resto do mundo, a tradução manda muito. Então, de repente, se você tem uma tradução muito ruim, o livro está arrastado, você não está gostando do livro, se você mudasse de editora e pegasse uma outra tradução, você vê que o livro ficaria mais suave, mais agradável. Então, eventualmente, nem é que a leitura é difícil, é que a tradução é ruim, porque você tem ótimas traduções de grandes clássicos que são obras pesadas. O que acontece quando as pessoas não têm esse preparo de leitura? Na maioria das vezes, elas não conseguem perceber o pano de fundo, elas não conseguem entender a mensagem que está por trás do livro. Bom, paciência, uma hora o hábito faz o monge, ela vai aprender pela própria prática, mas é um elemento realmente de superficialidade e quando eu entro com esse tipo de obra, eu estou conseguindo fazer com que as pessoas reflitam sobre coisas grandiosas, sobre coisas que estão aí no mundo há muito tempo. Wagner, vou fazer uma pausa aqui para agradecer os apoiadores, inclusive você. O Wagner está aqui sempre trazendo para a gente conhecimento sobre contabilidade, além disso, sobre gestão e agora também sobre literatura e também como que a gente interpreta melhor tudo que está ao nosso redor. Muito obrigado por estar nos apoiando nessa iniciativa aqui do PerformaCast e eu vou agradecer também a Canto Marcas e Patentes em nome da Sara. Então quem está aí com dúvida de como registrar a marca, tendo alguma dificuldade sobre isso ou que a pessoa que nunca pensou sobre isso, pode correr lá que às vezes ainda dá para registrar essa marca aí às vezes ainda está em tempo de se proteger. Exatamente. A Pilar Digital é uma agência de marca digital focada para ajudar as empresas a melhorar também essa comunicação aí. A gente estava conversando no bastidor aqui que tem muitas empresas que estão tendo dificuldade ali no digital, no marketing, mas é porque não parou nem para analisar ali qual que é o seu cliente, qual que é o seu público, qual que é a sua proposta de valor, então é algo que tem que ser discutido antes de começar para colocar dinheiro no marketing. Você tem que estar muito claro para não gastar mal, porque marketing se você não tiver um planejamento e uma boa assessoria, você vai jogar dinheiro fora. Vai para o ralo. Vai para o ralo. Eu vou falar aqui também da Seguralta também, o nome da Carol, que ajuda os empresários a achar um seguro legal ali tanto para segurar saúde, segurar vida, segurar os bens da empresa ou que seja na residência também. A gente estava conversando no caso de uma conhecida em comum que infelizmente entraram na residência dela e roubou diversas coisas. Muita coisa, inclusive. Então, assim, sempre a gente tem que estar falando sobre isso. A Teletécnico também que fornece para a gente equipamentos aí, tecnológicos para a empresa acelerar o resultado através da performance dos equipamentos eletrônicos. Que bom. A Brasil Fitch também que manda para a gente um pão de queijo aqui. A Teletécnico hoje é o nosso fornecedor, hein? Pois é. Se precisar de qualquer coisa chama lá que a gente bate um papo sobre isso aí. Wagner, então repete para a gente então os três pilares do Boteco Literário. Os três pilares. Existem, eu vou até contextualizar antes de explicar os três pilares do Boteco porque o que acontece? Existem duas correntes da filosofia para eu simplificar muito mas existe uma corrente da filosofia que é mais relativista. E a própria expressão de que tudo é relativo por si só ou a expressão de que não existe verdade absoluta. Vamos por ela que é mais fácil. Se eu pego a expressão que não existe verdade absoluta e se eu tratar essa expressão como uma verdade absoluta ela é contraditória em si. Porque eu acabei de falar que a verdade absoluta não existe e se eu assumir que essa frase é verdade absoluta então eu mesmo me crio uma contradição em cima de uma expressão que é impossível de ser contastada de ser avaliada de ser validada vamos colocar assim então há uma verdade há uma realidade e nós crescemos muito com a ideia de que a realidade é subjetiva não, não é a realidade ela é objetiva quer ver? o ser humano não voa ah Wagner não, mas e o avião? o avião voa e carrega o ser humano mas se o motor parar cai todo mundo e morre então há objetividade na realidade tanto é que nos nossos encontros a gente não usa a expressão a sua realidade é a minha realidade há uma realidade tem a minha circunstância e a sua por que eu estou falando isso? vamos pegar uma questão de imaginário contaminado você vai ouvir isso é uma máxima no mundo o capitalismo é mal o problema do mundo hoje é o capitalismo tá bacana ou uma outra expressão é nós precisamos acabar com a desigualdade no mundo você assume essa frase como verdadeira e todo mundo do bem gente do bem vai concordar não, beleza a gente precisa acabar com a desigualdade no mundo mas vamos lá quando é que o mundo não foi desigual? vamos pegar da Luce que é o primeiro primata o elo perdido entre o homem e o primata até agora quando é que não houve desigualdade nesses últimos 3 milhões de anos ou vamos pegar só da era civilizacional de 10 mil anos pra cá quando é que não houve desigualdade? então quando você começa a ler clássicos por exemplo você começa a perceber o seguinte peraí desigualdade é um elemento da condição humana tem gente muito boa tem gente mais ou menos tem gente rica e tem gente pobre sempre houve e se eu começar a parar pra pensar com mais clareza ainda o default do ser humano é nascer pobre você não nasce com saldo na conta corrente exceto alguns herdeiros mas por default a gente nasce sem bem nenhum as nações se eu pegar a história das civilizações todas nasceram pobres a pergunta que nós devemos estar fazendo é o seguinte como que esse pessoal saiu da pobreza? como que tribos que vieram do mesmo lugar uma hoje é um país rico e a outra é um país pobre o que que uma fez e a outra não fez? que uma deu certo e a outra não então veja que eu peguei uma frase que é consagrada que ninguém para pra pensar nela por 5 minutos e a gente começou a refletir sobre ela e falar peraí como é que aconteceu isso na história do mundo? então isso é imaginário quando eu falo em terminar com a desigualdade você não consegue acabar com a desigualdade você consegue reduzir a pobreza ah, essa é uma luta bacana dá mas vem a outra pergunta como que os países de sucesso fizeram pra sair da pobreza? a desigualdade é um elemento humano sempre houve e pra eu sacrificar essa questão da desigualdade pra eu implantar o fim da desigualdade eu vou ter que sacrificar valores fundamentais como a liberdade tem gente que quer ser assim faz uma experiência converse com qualquer pessoa que trabalha com moradores de rua a gente tem um olhar muito romantizado sobre o morador de rua que ele é uma vítima do sistema que ele mora na rua por ser vítima do sistema eu tentei uma vez fazer um trabalho voluntário com moradores de rua me ofereci e eu descobri que é uma dificuldade de gambeixo de trabalhar com essa galera porque eles querem morar na rua que é uma coisa que está no nosso imaginário que ele é uma uma vítima de um sistema ruim mas se você senta pra conversar com ele e falar olha tem aqui um local pra você ficar pra tomar um banho pra ter uma refeição digna ele não quer aí você fala como que ele não quer experimenta vai atrás dessas associações que ajudam moradores de rua e conversa vai atrás de assistente social e bate um papo então você tem um imaginário ali que você assume um assunto como sendo verdade como aquilo sendo uma realidade não é então a literatura dos clássicos ela vai te permitir educar esse imaginário a ter uma visão de mundo mais realista a entender então que é uma realidade que ela não é subjetiva que ela é bem objetiva e aí vem o grande problema que a realidade ela é dura as pessoas não querem tomar consciência de realidade porque a grande verdade é que a vida é dura a realidade é dura e se você começar a pensar muito nisso se você não tiver um remedinho uma cervejinha uma garrafazinha de vinho você começa a surtar porque a realidade realmente ela é complexa vou dar exemplos as pessoas são falhas as pessoas traem o ser humano ele é mesquinho e existe um erro muito grande da gente ter romantizado muito a condição humana isso é um fruto do iluminismo que colocou o homem assim num altar como se o homem fosse uma coisa perfeita e na verdade o ser humano é muito falho e você ter essa consciência da condição humana que o ser humano é um ser muito falho esse contato com a realidade já é um passo muito grande porque a sua tendência em se decepcionar é mínima e você também já para de se cobrar tantas coisas porque você sabe que a tua condição também é falha eu estou dando o meu melhor eu estou me esforçando para cada vez ser melhor mas eu sei que a condição humana passa por isso que a gente é bem avacalhado e em níveis pequenos de ter pequenos deslizes ou em níveis horrorosos de ter uma pessoa que entra numa escola com machado e assassina crianças isto é um elemento humano é uma possibilidade para o homem fazer isso a decisão final é de cada um de nós quando você começa a ter essa consciência porque na leitura dos clássicos você vai vendo essa essa dinâmica ao longo dos milênios ao longo dos séculos você começa então a ter um senso de realidade maior um senso de como o ser humano funciona e aí você imagina gestores empreendedores pais professores que tem essa consciência do que é a realidade do que é a condição humana você sabendo como que o ser humano funciona imagina você enquanto líder o que você tem de potencial para fazer no teu negócio você não se decepciona alguém chega para você e fala aqui o pessoal da tua equipe está fofocando até o ser humano fofoca a condição humana passa por isso isso é verdade a grande pergunta é já sabendo que ser humano fofoca como que você enquanto líder vai minimizar isso na tua empresa ou a grande pergunta será que isso realmente é um problema nossa mas veja bem cliente que me liga fala Wagner pulando meu sócio meu irmão me roubou nossa meu estou decepcionado que meu irmão me roubou se você for pegar a história do homem ao longo dos milênios pelos clássicos você vai ver isso o que mais acontece é irmão roubando irmão você vai lá no Gênesis Caim matou Abel dois irmãos por inveja aí você fala nossa mas tem irmãos que tem inveja entre si tem a coisa mais comum do mundo é o irmão invejar o outro só que é um elemento de realidade que a gente não aceita você vai sentar botar tua cabeça no travesseiro e falar nossa mas meu irmão me inveja o que vem um negócio mais difícil que a gente até falou semana passada nossa eu invejo meu irmão quem tem coragem a assumir isso então a realidade a gente cria um monte de mecanismo para fugir dela mas ela está aí ela é real e não romantiza o ser humano porque o ser humano é um bicho complicado e ela é objetiva e se eu tenho essa consciência essas picuinhas de gestão você começa a ficar um pouco mais tranquilo um dia um cliente meu reclamou comigo que lá na empresa dele tinha muita panelinha tinha uns grupinhos que ficavam conversando eu falei cara isso é a coisa mais comum do mundo panelinha e quando eu trabalhava na universidade eu tinha minha panelinha de professores e em geral a panelinha fala mal da outra ah isso é feio é horrível você não tem coragem de assumir isso em público mas todo mundo faz isso e a gente tem uma vibe hoje muito assim de apresentar para a sociedade a pessoa muito perfeitinha muito limpinha muito honesta muito escrupulosa e não o ser humano é assim então quando você tem essa visão realista de ser humano você fala opa vamos começar daqui você para de romantizar você fica mais pragmático você fica mais objetivo você sofre com menos picuinha na tua família no teu negócio você consegue muito mais eficiência e resultado pelo simples fato de ter senso de realidade é isso é muito dito pelos influencers hoje isso foi muito dito nas palestras que eu tive lá nesse evento é sobre as pessoas que crescem na rede social como que elas levam tudo com naturalidade com transparência elas são assim extremamente transparentes elas não ficam maquiando a realidade elas que estão desenvolvendo por quê? porque acaba que o outro identifica uma hora você vê ele acaba não falando quem está assistindo mas ele se identifica até na fragilidade por isso que até tem essa conexão agora eu fico curioso você fala na fragilidade quando eu vejo alguém dando um testemunho ou contando uma narrativa de como ele se deu mal e como ele se superou você fala nossa eu já passei por isso aí é o que eu posso fazer também fico uma coisa mais pé no chão mais próxima da minha circunstância uma coisa que eu achei legal na palestra uma palestra de virou falou assim quem aqui já passou por uma situação de fundo do poço aí várias pessoas levantaram a mão mas por que as pessoas levantaram a mão porque ela começou falando a palestra de Natália ela começou falando no momento dela de fundo de poço de como que estava a situação dela falando que hoje ela já superou é notável o tanto que ela superou naquele momento e aí perguntou quem já teve aí várias pessoas levantaram a mão aí perguntou e quem está nesse momento várias pessoas levantaram a mão então assim ela criou um contexto ali da situação dela criou vamos falar em PNL criou um rapor com essas pessoas para mostrar que faz parte do negócio para mostrar que é do jogo é do jogo e agora se ela tivesse escondido essa situação dela de fragilidade ela talvez não estaria onde ela está hoje porque as pessoas não se identificaram você quer ver uma situação assim muito comum e isso de julgar isso para as pessoas verem esse mês um cliente me procurou e me contou que estava sendo traído pelo melhor amigo dele numa relação de sociedade e descobriu que o amigo estava passando a perna nele e aí ele me falou assim como é possível um amigo fazer isso com o outro eu falei meu querido isso é perfeitamente possível seres humanos fazem isso aí ele me falou mas não deveria eu falei exatamente não deveria mas fazem as pessoas elas podem ceder a caprichos pessoais ou a prazeres momentâneos no caso desse amigo dele o que aconteceu ele preferiu embolgar ouçar uma grana do que valorizar uma amizade de longa data então por conta disso ele decidiu lá trair o amigo e passar a perna nele e ficar com a grana porque ele entende que a grana era mais importante que o amigo seres humanos fazem isso as pessoas fazem isso então o que acontece é que quando eu tenho essa percepção você primeiro é meu amigo é meu amigo vamos criar um mecanismo aqui de transparência para isso não acontecer amigos amigos negócios à parte então você não é uma pessoa romantizada você é uma pessoa que tem senso de realidade e sabe que apesar dele ser o seu amigo ele pode passar a perna então vamos colocar no papel as regras do jogo vamos criar mecanismos dentro do meu negócio que permitam transparência entre nós dois porque amanhã se eu me decepcionar era algo que é da condição humana beleza não queria que fosse contigo vai doer mas você fala tá cara ser humano faz isso trabalhe para que seu amigo melhore no futuro se não você que a gente peça que ele encontre o caminho dele mas vai acontecer né e eu ainda falei para ele aqui quem você acha que você é para não ser traído uma hora alguém vai ser traído uma hora alguém vai tomar uma rasteira você pensa que você é uma pessoa inatingível não faz parte do ser humano da condição humana em algum momento alguém te dá uma rasteira você dá vida aí entra aqui um negócio interessante esse é a ciência de realidade fala-se muito isso que o que importa não é o que aconteceu com você é o que você faz com o que aconteceu com você a sua reação e certa vez aconteceu comigo esse inclusive foi o terceiro livro do Boteco posso falar dele então aconteceu comigo o empresário um dia chegou decepcionado também e nesse momento cara é muito triste até a gente saber ouvir essa pessoa porque a pessoa tá com decepção uma grande decepção gigantesco aí eu falei cara aconteceu e aí o que você vai fazer com isso eu vou te falar sua empresa tá no nível X ótimo que aconteceu agora se você estivesse lá daqui tantos anos é até difícil falar dessa forma mas ele entendeu o que eu quis dizer cara então resolveu isso agora resolveu separou a sociedade e tudo hoje já tá decolando mas por que ele entendeu que reagiu positivamente é do jogo na verdade o que vai importar é a reação é a mesma reclamação de quem fala nossa tô muito chateado porque bateram no meu carro tá mas você deveria estar grato porque você tem um carro em bom português nós essa questão da circunstância e do que você faz com a tua circunstância foi o terceiro livro que nós escolhemos o primeiro livro que nós quando nós começamos nós já estamos no terceiro ano do Boteco Literário quando nós começamos em 2021 o primeiro livro foi As Intermitências da Morte de um escritor português que é o Saramago o segundo foi em 1934 do inglês que é o George Orwell e o terceiro foi Em Busca de Sentido do Vitor Frankel e me veio essa cabeça por conta dessa tua fala é um livro maravilhoso e recomendo a leitura tem a resenha dele lá no nosso perfil do Instagram arroba Boteco Literário e o que o Vitor Frankel tem para compartilhar só para você entender essa dinâmica de realidade o que eu faço com o que aconteceu comigo o que é feito daqui em diante Vitor Frankel ele é um psiquiatra judeu austríaco e durante um pouco antes da segunda guerra mundial ele começou a desenvolver uma teoria uma corrente teórica sobre o sentido da vida então ele um médico psiquiatra trabalhando ali escrevendo casado bem sucedido de destaque na sociedade austríaca quando de repente ele é preso pelos alemães pelos nazistas e vai parar num campo de concentração logo no início do livro você vai ver uma narrativa assim que muito dura muito triste mas ele consegue dar um tom maravilhoso para a narrativa que ele estava com os manuscritos dessa teoria no bolso do casaco e na cabeça dele ele ia sair daquele campo de concentração e terminar o livro e no primeiro dia ele viu a roupa com o manuscrito queimada e ele nu na neve num frio de menos 10 graus ele narra que ele não sabe como ele sobreviveu aquilo e o que viria nos próximos dois anos ele é preso em 43 a guerra acaba em 45 foi dor fome e sofrimento durante dois anos contínuos e aí ele tem toda uma teoria sobre o sentido da vida que ele jogou fora e que ele reconstruiu uma nova depois que ele passa pelo campo de concentração ele sobrevive a possibilidade de sobrevivência ele falava que ele colocava um sapato que não era dele para quando tirar sentir um prazer sim maravilhoso e ele vai ter uma narrativa maravilhosa porque a possibilidade de sobrevivência em um campo de concentração é de 1 para 30 e ele conseguiu tabular um observador um cientista quem que sobrevivia quem que acabava quem que morria primeiro no quesito observação mas o que que é maravilhoso ele tinha tudo para sair do campo de concentração e ser uma pessoa ressentida mas não ele sai do campo de concentração reescreve a teoria ele perdeu pais ele perdeu esposa ele perdeu tudo na guerra ele reescreve a teoria e vive até praticamente os 90 anos ele cria uma das maiores teorias da psicologia moderna que é a logoterapia que trata justamente do sentido da vida e ele coloca três elementos no sentido da vida que é maravilhoso que é o sentido no amor o sentido no trabalho e o sentido no sofrimento se ele for inevitável isso que você acabou de falar e uma percepção de realidade que o livro dele nos traz é o seguinte o sofrimento é um elemento da condição humana não adianta se você for cristão falar que é Deus te castigando não adianta se você for espírita falar que é karma não adianta se você for supersticioso falar que é macumba o sofrimento é um elemento da condição humana o que isso quer dizer? que uma hora na tua vida você vai sofrer não precisa de um motivo para isso o grande erro é a gente achar que a nossa vida é um cruzeiro de férias com margueritas o tempo todo não é você terá excelentes momentos e terá péssimos momentos isso é um elemento da condição humana e o que ele fala é exatamente isso dado que o sofrimento é um elemento da condição humana fará toda a diferença o que você irá fazer com esse sofrimento o que ele fez ele pegou um baita do sofrimento porque você ser um um preso num campo de concentração é uma experiência horrorosa e transformou isso numa corrente da psicologia maravilhosa então a ideia de clássicos é justamente essa nós contextualizamos esses livros quando o Boteco começou que a gente decidiu por iniciá-lo foi bem no meio da pandemia a pandemia foi 2020 já tinha um ano de pandemia a gente começou ele online porque estava naquela época de não poder aglomerar ainda a gente começou o primeiro encontro online e o primeiro livro que nós lemos proposital foi escolhido a dedo foi As Intermitências da Morte que é um livro onde a morte entra de greve e as pessoas param de morrer e ele foi inserido num contexto onde o objetivo era deixar claro o seguinte a morte é uma realidade humana ou seja vocês que estão com medo de morrer de covid acorda porque uma hora vai todo mundo morrer pode não ser de covid mas eu preciso te dar um spoiler dessa série que chama vida uma hora ela acaba não adianta sapatear não adianta essa série tem um spoiler gigantesco é uma hora ela acaba então assim nós vamos contextualizando esses livros baseado nas circunstâncias então As Intermitências da Morte o que era a mensagem clara? Olha a morte é um elemento da condição humana inclusive a pegada do livro que a morte é necessária porque se cria todo um caos social quando as pessoas param de morrer em busca de sentido porque todo mundo estava sofrendo muito durante a pandemia olha esse sofrimento ele é natural da condição humana como é que nós vamos lidar com esse sofrimento como é que nós vamos superar isso né a pandemia por si só não quer dizer que ninguém melhora porque se pandemia melhorasse a humanidade nós éramos todos santos porque o que o mundo já teve de pandemia inclusive muito pior que o próprio covid você vê que a humanidade é a mesma coisa desde sempre só que há pessoas que durante a diversidade que diante da diversidade elas decidem se tornar melhores então foi essa a proposta e aí todo o livro que nós vamos trazer ele vai ter um um conceito filosófico teológico psicológico por trás que a gente vai trabalhar esse conceito primeiro obviamente sobre a ótica do autor que ele quis dizer algo e depois contextualizar aquilo nas circunstâncias de cada um nossa no meu peito bateu essa história que eu lembrei disso e aí cada um vai jogar isso na mesa para poder compartilhar né e aí o que vai ser legal a troca de vivências a troca de experiências de cada um em cima daquilo então na prática que nós estamos fazendo nós estamos utilizando a literatura para solidificar esses três pilares mas também para criar um ambiente de desenvolvimento pessoal só que numa pegada é aonde você possa ver o que já foi feito no passado e falar opa dá para fazer isso aqui ou não dá para fazer isso aqui e que a coisa vai dar certo então a ideia do Boteco foi essa nós ficamos surpresos quando ele entrou no terceiro ano porque deu muito certo e nós temos duas modalidades que é a modalidade presencial que é para quem são os veteranos que já estão lá há mais tempo e a modalidade online porque quando está muito cheio porque isso é feito na minha casa também não cabe tanta gente assim quando não cabe o espaço a gente abre a transmissão para quem quiser participar online participar ao vivo e pode entrar e falar via meets é bem tranquilo então quem estiver interessado quiser conhecer entra lá arroba o Boteco Literário que você vai ter lá as datas das reuniões os próximos livros o que a gente já leu as resenhas e dicas interessantes a respeito dos clássicos e muita coisa bacana para engrandecimento pessoal muito legal Wagner agora eu vou te pedir uma dica de ouro para quem até serve bem para mim aqui também eu estou na fase que estou lendo bastante por necessidade de aprender umas metodologias novas e também para ler outros livros que eu estou interessado mas aí surge aquele detalhe o vídeo assiste em 2x e vai de boa já entendo beleza até que as pessoas que falam muito rápido eu já estou conseguindo interpretar e ouvir entender agora o livro o que seriam as dicas de leitura dinâmica porque como você me disse que lia um livro por semana tem uma leitura dinâmica aí né na verdade não o que acontece com a leitura dinâmica a leitura dinâmica você tem variações no nome né foto leitura leitura dinâmica o bom português a leitura dinâmica ele é um correr de olhos sobre um assunto que ainda vai te trazer superficialidade o que as pessoas tem que entender vira e mexe me escrevem alunos ex-alunos ô Wagner me dá uma dica de curso de leitura dinâmica olha leitura dinâmica é para você você tem um relatório de 300 páginas tem uma reunião daqui a meia hora você precisa entrar nessa reunião com algum assunto então corre os olhos nesse relatório mas se há de convicto você não assimilou conhecimento das 300 páginas se tiver coisa importante ali você está lascado porque eventualmente tem informação ali que é muito importante que precisava você ter debruçado em cima dela para ter calma então na verdade o grande erro da leitura que as pessoas cometem é o seguinte leitura ela é constância há uma dificuldade gigantesca das pessoas lerem hoje por conta do das outras ofertas que a gente tem as redes sociais o arrastar para cima ali do feed ele foi criado propositalmente para despertar uma sensação prazerosa meio que infinita você pode ver que tem pessoas que elas estão extremamente entediadas e tem duas horas que elas estão rodando o dedo na tela ali porque aquilo ali te dá um efeito de dopamina no organismo que aquilo te dá um prazer gigantesco e a leitura como a leitura realmente para aprendizado para assimilação ela não é dinâmica então em bom português é pegar o livrinho sentar é ler com calma é degustar aquilo é parar para refletir tem certos tipos de leitura que ela é fluida por conta da da tradução do jeito que foi escrito o autor contribui quer ver um exemplo as intermitências da morte do Saramago o Saramago ele não gosta de ponto nem parágrafo então um parágrafo do Saramago tem três páginas não para então para quem não está habituado fora que é português de Portugal para quem não está habituado se assusta um pouco então se a pessoa lê um livro em duas horas pode ser que o do Saramago ela gaste quatro porque requer atenção se ele quiser ler esse livro rápido não vai assimilar o conteúdo então para eu entender como que eu vou ter potencial de ler muitos livros primeiro é criar rotina é preferível você ler cinco minutos por dia do que não ler nada então bota lá no teu despertador escolhe um horário que é adequado para quem tem criança tem que ser uma hora que a criança está dormindo tem que ser de madrugada arruma um horário que seja tranquilo assim que você não seja interrompido e tire o celular de perto então você vai separar nem que seja cinco minutos porque se você conseguir criar um hábito de uma página por dia que seja já é muita coisa agora uma outra coisa importante é ter conscientização do resultado que a leitura gera porque se eu for comparar ver coisas bonitas no Instagram e ler ver coisas bonitas no Instagram é muito mais agradável a leitura mesmo para quem tem hábito de leitura eventualmente não é uma coisa chata eu já peguei livros para ler e falei nossa que coisa chata que coisa amassante mas vamos lá tem livro que ele é cansado de ler você pode ter o hábito de leitura que tem coisa que é chata só que quando você sabe que a partir do momento que você lê você tem mais conhecimento quanto mais eu leio mais eu sou eu consigo ampliar meus horizontes você começa a ter prazer no resultado então mesmo que ele seja árduo você começa realmente a abrir mão de certas coisas do prazer a curto prazo para ter o prazer a longo prazo isso é um trabalho de consciência mas o primeiro caminho o melhor caminho de todos é começar lendo que seja cinco páginas por dia se conseguiu reservar um tempinho para ler cinco todo santo dia porque é o hábito que faz o monge já tem lá na PNL está sacramentado 90 dias direto o hábito já se solidificou você leia cinco minutos por dia uma página por dia durante 90 dias se solidificou você vai ver que você mesmo já vai querer ler dez minutos duas páginas e aí quando aquilo virar um hábito não adianta você não consegue botar uma meta de um livro por semana se você não tiver hábito desenhado então assim começa pelo hábito que seja o hábito de ler uma página por dia mas começa ajuda muito não é todo mundo que gosta o Kindle o Kindle para quem não conhece é aquele aparelho de leitura da Amazon ele parece um tablet mas a luz dele é mais agradável porque ele é retroiluminado então no lugar de jogar a luz para a tua cara ele está iluminando as letras então você consegue até ler no escuro com baixa luminosidade se o teu marido ou teu esposo estiver dormindo ali e você quiser ler não incomoda e é prático você carrega cem livros para baixo e para cima é uma opção que vai ajudar muito ele é levinho também não tem que ficar virando aquele livro grande fica meio desconfortável de segurar é, se for um livro muito grosso e assim você compra na Amazon rapidão já cai no dispositivo na hora você consegue precisa de ler um livro agora você já consegue baixar e lê-lo e você consegue subir PDF para ler então é uma opção o Mars é hábito não tem jeito porque a leitura dinâmica a foto leitura é corrida de olhos você tem perda de absorção de conteúdo gigantesca vai ser bem superficial aí você vai ser a pessoa que conta a vantagem de ler um livro por semana mas não lembra de nenhum aí não eu quero é poder ler, entender e botar aquilo lá para rodar eu acabei de ler um livro sobre como motivar uma equipe beleza eu quero pegar esse livro e botar então um troço para rodar lá no meu negócio eu quero fazer a coisa acontecer então é hábito não adianta é aprender realmente a pegar coisas que não te acrescentam em nada é como ficar zapeando rede social e separar cinco minutinhos ali para ler assiste um pouco menos de série e coloca um pouco mais é decisão pessoal não tem mas você tem que ter clareza do que você quer com essa leitura olha eu quero ser um gestor melhor então pegue livros que vai agregar na tua gestão e leia eu queria muito aprender sobre filosofia e aí um mentor nessas horas já ajuda muito tem gente que já tem uma lista de livros que vai te ajudar a encurtar esse caminho vai ter que sentar e ler do mesmo jeito e é diferente se você pega um vídeo gravado em cima de um livro e lê o livro você vai ver que o teu aprendizado é outro é bem diferente é bem diferente é muito diferente e o Vago qual que seria a dica de um livro o primeiro que vem o favorito qual que seria olha uma fala muito como o nosso é a seguinte para quem lê muito é difícil falar em livro favorito porque você cria um universo de tanta coisa boa cada um tem um tesouro cada um é um pequeno tesouro mas vamos falar de um brasileiro acredito que muita gente possa até ter lido por conta do do vestibular apesar que hoje o vestibular nem exige mais leitura mas uma dica para entender o imaginário popular brasileiro o nosso imaginário nacional para entender um cara que eu acho fantástico que é o Dom Casmurro do Machado de Assis principalmente pela história do Machado de Assis que era filho de uma lavadeira ele era epilético negro e trabalhava de auxiliar e virou um dos maiores escritores do Brasil se não o maior e tem uma obra maravilhosa e clássicos e assim muito bem escrita e obras que falam da condição humana o Dom Casmurro especificamente é um livro que fala dos perigos do homem mesquinho o tanto que um homem mesquinho ele é perigoso começa por aí eu acho que é um livro gostoso fácil de ler é um livro adorável e um livro muito real por assim dizer é bem interessante eu esperava vários outros não vamos começar vamos começar com o nacional para valorizar a prata da casa Dom Casmurro do Machado de Assis esse vocês já fizeram já Dom Casmurro foi o nosso terceiro livro a sequência dos nossos primeiros livros que a gente já cresceu muito e está lá no nosso Instagram todos mas a sequência foi primeiro Intermitências da Morte para contextualizar sobre a morte o segundo foi 1984 1984 é um livro muito bom porque o George Orwell ele faz uma crítica gigantesca ao autoritarismo e esse livro ele tem uma particularidade maravilhosa porque o Orwell é socialista criticando o socialismo por conta do o perigo que se tornou você querer demais fazer o bem e para isso impor as coisas que a leitura crítica do livro no final das contas é essa então com o discurso de fazer o bem para a população os governos se tornaram opressores ele era uma crítica obviamente ao estalinismo à união soviética e ele cria uma distopia um mundo imaginário só que na Inglaterra onde as pessoas elas são submissas ao Estado e é um livro assustador porque meio que durante a pandemia com aquela história de não poder sair de casa e você não poder questionar e você não poder perguntar o que está rolando começou a aparecer traços de autoritarismo na nossa civilização mundo afora e foi um livro bem pertinente por isso os cuidados que a gente precisa ter quando o Estado começa a querer mandar na tua vida nunca acabou bem essa história e o terceiro foi o Dom Casmur que eu deixei aqui de sugestão que fala da importância de homens maduros porque homens mesquinhos são perigosos é bem interessante muito muito vale muito a pena conferir nosso próximo encontro é agora dia 5 de agosto às 17 horas lá no Boteco Literário você consegue o link para participar fica aí com o convite para todo mundo aparecer online e conhecer um pouco do nosso bate-papo com certeza vai sair de lá bem transformada a questão assim da como você falou do imaginário é muito legal isso aí porque a pessoa que acha que sabe demais está precisando de aprender muito porque sabe pouco a pessoa falou que sabe muito que não precisa aprender mais nada não confie porque ninguém assim vou te fazer uma pergunta então ela é meio complexa de responder talvez você trocaria tudo que você sabe por tudo que você ainda não sabe? pergunta difícil essa é complicada se eu trocaria tudo que eu sei por tudo que eu ainda não sei difícil essa pergunta mas eu seria tentado a responder o seguinte talvez não pelo fato de não saber ainda o que eu preciso não pelo que eu já tenho mas pelo eu não ter certeza ainda do que eu posso precisar e não estou sabendo ela tem assim a primeira resposta minha eu penso assim eu trocaria porque eu tenho certeza que eu sei muito menos do que eu tenho a aprender com certeza isso aí sem sombra de dúvidas só que depois eu fico pensando será que alguma coisa que eu já sei vai fazer falta? pois é e o meu medo maior é o seguinte mas o que eu quero porque eu não sei ainda que essa é a grande pergunta essa pergunta fica para você de casa essa de um milhão de dólares o que eu quero ainda que eu preciso saber ainda não sei essa é boa muito boa é provavelmente todo mundo está buscando algum resultado buscando sucesso um crescimento pessoal profissional não aconteceu ainda porque tem coisa que não sabe tem coisa que não interpretou ainda vamos dizer assim a construção do conhecimento ela passa muito por isso o que é o legal da construção por isso que quando mais você se alimenta de conhecimentos aleatórios você fala mas você está falando de literatura clássica para empreendedores é exatamente isso porque quando você bebe de fontes que não são as suas originais pensa comigo eu sou contador eu falo muito bem de ciências contábeis financeiras de administração financeira custos mas se eu souber só falar disso eu fico muito tecnicista e meu horizonte de aplicação ele fica muito pequeno quando eu começo a ampliar meus horizontes eu começo a pegar elementos de outros horizontes e aplicar na minha realidade inclusive foi o que a gente fez no podcast anterior nós pegamos elementos da religião e aplicamos na condição do empreendedor ou seja eu consigo enriquecer a minha vivência com coisas de fora da minha vivência isso é uma construção do conhecimento até porque nenhuma inovação ela foi criada do zero me vem na cabeça que agora a prensa do Gutenberg o que aconteceu com a prensa para quem não vai pegar referência até a invenção da prensa os livros eram manuscritos se eu quisesse produzir 100 livros eu tinha que botar 100 pessoas para copiar não tinha prensa tem um um caso famoso do Guerra e Paz dois tomos de livros dessa grossura que é um troço maior que a Bíblia do Tolstói quem fazia as cópias era a esposa dele eu escrevia a esposa que ia copiando imagina o Troia deve ter conseguido ter feito 3 na vida deve ter ficado 4 conseguiu fazer 3 livros então com o advento da prensa o que aconteceu eu conseguia montar uma página e era como se fosse um carimbo passava na tinta e batia no papel então eu ia imprimindo várias páginas ao mesmo tempo então eu consegui escalar a produção de livros que eram todos manuscritos e muito restrito então você conseguiu dar uma alavancada num processo que era bem restrito e a prensa ela é uma chapa que você vai girando assim ela vai baixando encosta lá as letras no papel depois você solta e coloca outro papel e vai fazendo assim como se fosse uma máquina de xerox muito rudimentar de onde que se inspirou a prensa? da prensa de uvas porque o pai dele trabalhava numa vinícola e na vinícola usava a prensa pra colocar a uva e espremia a uva aí saia lá o suco ou o preparo pra fazer o vinho ele ficou olhando aquele negócio e falou cara se eu colocasse ali umas letrinhas e uma tinta dava pra eu fazer um monte de papel impresso e fez a prensa em cima de um conhecimento prévio então construção de conhecimento ela parte de conhecimentos prévios pois quanto mais você lê mais você engrandece tudo que está à tua volta enquanto pai de família enquanto marido enquanto empreendedor enquanto professor seja lá o que for a profissão que a pessoa escolheu a ocupação dela no mundo porque você está montando conhecimento em cima de conhecimento e quando aquilo ele começa a juntar dá combinações inimagináveis como que eu aplico então essa coisa na minha empresa no meu negócio uma hora você está tão acostumado com aquilo que você começa a falar bicho peraí essa solução aqui cabe no meu negócio eu tenho um caso particular eu tenho um checklist que a gente usa nos processos de admissão dos nossos clientes que foi num curso que eu fiz para a área supermercadista tinha nada a ver não me pergunta o que eu estava fazendo lá mas foi um elemento totalmente externo que eu apliquei na minha realidade vai então eu penso o seguinte para a gente ter insights diferentes ideia diferente e para a gente mudar inovar a gente acaba que tem o pessoal fala muito da viagem você faz uma viagem e você volta diferente viagem, literatura você observa muita coisa diferente agora imagina que você faz ler um livro na viagem aí você vai voltar mais como se diz aguçado ainda com insights para inovação a cultura ela tem um impacto muito forte nas funções cognitivas em bom português quanto mais cultura você absorve alta cultura mais inteligente você tem condição de ficar então assim teatro teatro sobre os clássicos música clássica concertos balé e isso tem um potencial de desenvolver muito seu cognitivo muito ah Wagner eu não gosto eu acho chato acha um troço que você gosta e segue você vai ver a relação direta pesquisa no google para ver depois tem experiências aqui mundo afora no brasil de produção de cerveja com música clássica no fundo produção de cerveja produção leiteira com música clássica no fundo deixa lá a vaca ouvindo Beethoven para produzir um leite de qualidade por que? porque há melhorias de função comprovadas cientificamente quando você consome alta cultura bem interessante eu vou te fazer um convite aqui para a gente ver se faz sentido quem sabe a gente começa a fazer alguns episódios curtos falando eu te pergunto o seguinte Wagner fala de um livro aqui como que ele é um spoiler do livro para que a pessoa consiga pensar eu preciso ler esse livro que esse aqui vai me ajudar nesse momento o X da minha empresa nós brincamos assim que para certos livros não há spoiler porque você já deveria ter lido há muito tempo então não se preocupe mas às vezes a pessoa nem sabe que existe tem certos livros que é obrigatório você tinha que ter lido não pode falar de spoiler porque se não leu eu já tinha que ter lido há muito tempo às vezes a pessoa nem sabe que existe então assim Wagner então tá vamos falar hoje do livro X mas fala esse aqui a pessoa pode aplicar assim sem assado como se diz uma pílula ali bora tem muita coisa boa para falar aí ele vai lá ler, aplica e fala para a gente ó isso aqui me ajudou não esse aqui eu não consegui nem sair da décima página então tem alguma coisa errada aí não tem tem muita coisa bacana que dá para a gente jogar aqui fazer drops de literatura empreendedora é isso aí cara muito legal esse projeto é muito interessante igual você falou que ficou admirado quando passou aí do terceiro ano então é algo que eu observo que está solidificando e vai crescendo porque de repente vem um adepto novo mais um adepto novo sempre tem gente nova eu estou querendo ir lá no próximo eu já vou ter presente aqui o Dori João já estão convidados vocês que estão nos assistindo já estão convidados dia 5 de agosto nós falaremos é 5 de agosto nós vamos falar de Chesterton o homem que era quinta-feira o homem que era quinta-feira o homem que era quinta-feira se fosse sextou muita gente ia saber até um porquê dele ser quinta-feira muito bacana fantástico muito obrigado então pela sua colaboração por esse conhecimento por esses insights por seu apoiador aqui do Performa Cash por estar trazendo esses conceitos aqui para a gente quero aproveitar agradecer os outros apoiadores também Canto, Marcos e Patentes Seguralta Teletécnico Brasil Fit a Contribuidade Ícone e se você quer ser um apoiador também vem aqui trazer para a gente conhecimento aqui ajudar os empresários que estão aí passando perrengue e a Dica de Ouro isso aí Dica de Ouro lembra daqui a cara que está passando perrengue qual seria a Dica de Ouro Dica de Ouro vamos fazer uma Dica de Ouro literária existem dois tipos de literatura que é a literatura recreativa e a literatura para engrandecimento quando a literatura é para engrandecimento você pode ler um livro técnico por exemplo eu quero aprender sobre finanças então vou ler um livro sobre finanças o legal é o seguinte que você comece a abrir mão de certas coisas ter uma visão de mundo assim é claro você não pode ter que querer ser funcional em tudo todo o teu lazer não precisa necessariamente ser para crescimento é necessário que você tenha lazer é necessário que você consuma eventualmente coisa besta banal eu Wagner eu gosto de séries assim não tem nada a ver é para fugir da realidade mesmo é para dar uma espairecida é para higienizar o cérebro é para afastar dos problemas do dia a dia está tudo certo mas comece a linkar nos teus hábitos de lazer coisas que te trarão engrandecimento então vai assistir um filme quem sabe você não assiste um filme bom mas que ali tem uma lição empreendedora legal vai ver uma série quem sabe você não vê uma série boa mas que ali tem uma lição de vida bacana vai ter uma leitura legal mas quem sabe você não comece a ler um clássico porque ali você vai tirar um aprendizado de vida que vai poder aplicar na tua vida então claro tem o teu lazer curta bem a tua vida consuma besteira assista besteira fale besteira mas começa a incorporar no teu lazer alguns elementos ali que vão no final das contas te divertir mas também trazer um engrandecimento pessoal com certeza vamos pensar que diminuiu um pouquinho aquele arraça para cima não precisa ficar chato só consumir coisa séria é importante você consumir coisa banal eventualmente mas começa a incorporar coisas que vão te trazer crescimento 10 minutos de leitura diária bora põe 5 começa com 5 põe o timer do seu relógio 5 minutinhos e uma coisa que pode fazer uma diferença na sua vida escolhe o melhor horário que dá para você ler com calma 5 minutinhos todo santo dia com compromisso volta aqui para me contar depois o que vai acontecer é que eu acho que vai acabar entusiasmando vai acabar participando do boteco literário eu comecei a pegar o óbito agora antes de dormir eu leio lá umas 5, 10 páginas fechou pronto mas os livros que eu estou lendo são os físicos e eu tenho um Kindle também aí eu fico assim não, mas contar de comprar esse livro no Kindle é bem mais prático eu ligo o celular e deixo a luz do celular assim para cima no Kindle é mais fácil é muito mais fácil o Kindle no Kindle é muito mais fácil eu leio deitado na cama agora quem tem costume de sentar e ler ali em uma escrivaninha há estudos que apontam que a leitura do livro físico ela é mais aproveitada há elementos que citam que o tato o manusear a folha a questão física ela traz um aproveitamento melhor de aprendizado mas quem não tem cão caça com gato se é Kindle ou bora no Kindle bora dessa forma se é celular bora no celular mas leia isso aí pessoal vou pedir vocês para curtir aqui fazer o like aqui no canal do YouTube compartilhar com seus amigos aí que é a pessoa que tem hábito de leitura é né passar essa informação para frente é porque eu acredito que vamos por que daqui uns dias a gente enche esse boteco literário não cabe lá tem que arrumar um galpão e vira um projeto grande aí e com a solução do online quem está do outro lado do mundo aí quer participar bora lá pede o link aqui né eu sei de alguns amigos cultos aí vou chamar eles para participar de forma online quando quiser porque de repente né e é rico que essa pessoa vai trazer alguns insights principalmente se não tiver só como ouvinte né quem está online e que lê antes a obra ele pode também interagir também pode interagir o que a gente tem é só uma fila de espera porque a preferência é sempre quem já está no projeto há mais tempo e eventualmente as pessoas que são veteranos saem por questões de compromisso por não estar dando conta e a gente sempre faz uma fila para transformar um novato em veterano então o que acontece é que sempre que há possibilidades a gente abre para quem está chegando mesmo quem não leu a gente tem a figura do ouvinte que vai lá para conhecer porque assim o bate-papo é tão rico tão produtivo que eventualmente você não leu você só queria entrar no link lá para ver o que o pessoal está conversando você vai ter uma experiência bacana de vivências que as pessoas estão contando ali e enriquecendo o projeto e uma dúvida que de repente te serve que é uma coisa que às vezes você precisava de ouvir tem tempo para responder nessa hora da interação sim a gente limita o tempo porque como é muita gente senão fica muito extenso e fica cansativo então cada hora que cada um está pontuando a gente tem um cronômetrozinho para dar um tempinho para cada um falar você não quer falar não deixa eu comentar sempre tem um lá que pega os 5 minutinhos para falar mais sempre tem uns faladores eu vou participar lá depois eu vou trazer a experiência aqui para vocês é do jogo é gente quem sabe um dia faz aqui com alguns representantes vamos organizar um aqui bolar alguma coisa para a gente fazer quem sabe nós temos uma pessoa oculta aqui a gente faz ao vivo você sabe que o João ali gosta demais de literatura o João está na nossa cola já nós estamos na cola do João é isso aí intérprete vou fazer um curso agora em inglês vou pedir para traduzir para mim simultaneamente que bom cultura né João a gente vê por aqui né João também é cultura sobre isso né João até o próximo episódio abraço pessoal sigam lá arroba boteco literário até mais isso aí